A estrela d'alva brilhou no alto da serra Lá na beira do mar, no meio da floresta Todo mundo chegou pra brilhar nessa festa Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Aqui em todo lugar, o mundo está feliz Lua bela ilumina a nossa alegria Esperança chegou para toda a família Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil A estrela d'alva brilhou no alto da serra Lá na beira do mar, no meio da floresta Todo mundo chegou pra brilhar nessa festa Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Salve o menino Jesus e salve Maria Pelo Brasil Norte a Sul, é só alegria Boa noite, seu Zé, traga toda a família Para rezar no presépio Tá na hora da missa Já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil Pois já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil E a paz já chegou, já é Natal em cada canto do Brasil Acredite no amor, já é Natal em cada canto do Brasil Sereno, serenou, já é Natal em cada canto do Brasil Deus menino chegou, já é Natal em cada canto do Brasil O Natal já chegou